Oi meus amores, tudo bem com vocês? Finalmente estamos aqui para comentar sobre o BBB e olha, a participação da nossa querida Ana Landin, que vai estar participando com a gente. Ai, tô adorando aqui no canal da Marga. Ai, eu que tô adorando. Então galerinha, a gente já assistiu a primeira parte do BBB. E aí amiga, o que você achou? Vamos já comentar, já vamos comentar. Ai, eu achei incrível. Olha, primeiro dia, não sei os nomes de ninguém, ainda não decorei, mas já tem algumas pessoas que eu gostei. E esse nosso quadro vai se chamar Big Brother Brasil na Gringa. E a gente ama o Big Brother, por isso a gente resolveu se unir, né amiga? Temos vocês aí, uma turma também, que adora ver a gente comentando sobre o Big Brother. Então vamos estar fazendo esse quadro aqui duas vezes por semana, amiga? Duas ou três, vai ser assim, vai ser revezado. Um vídeo vai para o canal dela, que é esse que vocês estão assistindo. Aí o outro vídeo próximo, que vai ser no dia do primeiro paredão, acho que nas quintas, né? Nas quintas, acho que a gente ainda tá um pouco perdida, mas a gente vai se... A gente vai gravar terça, quinta e domingo. Aí vamos revezando, um lá, um cá, um lá, um cá. Vocês vão seguindo. Mas já vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, pra você já ir lá se inscrever, ficar ligadinha nos vídeos dela, no próximo vídeo do Big Brother também. Porque nós estamos bem animadas com esse projeto, viu gente? Ó, eu já vou comentar sobre uma pessoa, que eu adorei, o tal do surfista. Não lembro o nome, é um loirinho lindo, surfistinha, que já ficou melhor amigo do... Do Dan Lay. Que é o do Rio de Janeiro, da favela da Rosinha, né? É. Mas, ó, tem tudo anotadinho. Gente, tudo anotadinho, ó. Nós estamos sendo umas boas, né, telespectadoras aqui do Big Brother. Amiga, quem você gostou mais? Amiga, tirando o Dan Lay, que é uma pessoa que eu já gostei de cara, eu gostei dessa aqui, ó. Gostei dela, como é que é o nome? Dei da Gabi, de 32 anos, achei a história dela muito incrível. Ai, teve alguns... Sabe por que eu fico olhando pra lá, gente? Porque tá no intervalo, passou o primeiro capítulo do BBB, a gente com a eu aqui gravar. É, eu gostei do... Ai, que os dois que eu mais gostei foram esses dois, por enquanto. Eu gostei do surfistinha, mas eu também gostei desse aqui, ó, que ele é índio. É lá do... E ele é lá do Nordeste, mas a gente vai decorar os nomes. A gente vai aprendendo direitinho, gente. E o que você achou? Gente, eu achei incrível essa abertura do Big Brother, que eles já tiveram, já caíram numa prova. Numa prova de um labirinto. Um labirinto. Um labirinto. Que tinha que andar amarrado e... Aham. Adorei também. E aí, quem foram os vencedores? O Dan e o Gustavo. Exato, eu escrevi sobre eles aqui, ó. O Gustavo, ele é médico, ele é metero sexual, ele se ajeita tudo. Ele faz sobrar... Eu adoro, eu acho lindo com homens. Presta atenção. E ele também, ele faz até Botox e ele é super mega vaidoso. Nossa, ele é demais, né? Botox e ele não tem vergonha nenhuma de falar que é super vaidoso. Eu achei isso bem legal. Amiga, se você fosse solteirona na pista e tudo... É... Mas ela é casada e tem três filhos como eu. É, mas... A gente é muito parecido. Com todo respeito, é um bonitão ele mesmo, Gustavo. É um bonitão. É um bonitão. E ó, e o Dan, que também tá imune, ele é carioca, mora na Rocinha e vende picolé. Já até viajou com a namorada, com a ex, só com o dinheiro do picolé. Verdade, gente. Eu achei a história dele incrível. Mas então nós vamos dar uma pausa agora e a gente volta depois do comercial. A gente volta já já. Vamos, amiga. Agora, gente, voltamos, né, depois do intervalo. E aí, Tiago entrou lá pra conversar com o pessoal ao vivo. 17 pessoas naquele sofá. Eu queria estar lá, amiga. Ai, é meu sonho, gente, é estar lá participando do Big Brother. Meu Deus, eu também. E o que mais chamou atenção aí nessa parte aí, amiga? Paredão com 14 pessoas. Gente, esse paredão eu nunca vi. Vocês já viram? Não, eu não entendi como que vai funcionar direito porque ficou pro próximo comercial, mas já já ele vai explicar. Eu só sei que vai ser de 14 pessoas. E teve um outro amigo, teve um micão. Teve, gente. A Hanna, vocês viram o que aconteceu? O Tiago perguntando, aí, aí, conseguiu comer tudo, né? Porque ela é vegana, né? Conseguiu comer tudo certinho, vegana. Aí ela falou assim, ah, comi, Tiago. Coloquei um pão com tomate, né? Com o ninho. De repente, o que o Tiago faz? Ué, mas pão não tem ovo? E leite? Aí ela, gente, pra quem não sabe, vegano não come nada que vem do animal. Nada, nada, nada. Nem leite vem da onde, amiga? Leite da vaca, não pode. O ovo da galinha é ainda mais o ovo, né, amiga? Que é o pintinho que vai nascer jamais. Não pode comer nada que tem ovo, gente. O vegano. Ô, quer ser vegano, seja vegano. De verdade, não falseta. Gente, pra fazer pão, pão industrial, com certeza tem ovo, né? E ela não se jocou. Mas, gente, não temos nada contra ela. A gente só tá contando que foi um micão. Só estamos comentando. Por enquanto, a gente tem nada contra ninguém, né, gente? Nem contra, nem a favor, né? Nós estamos conhecendo os participantes. E eu tô curiosa pra ver os casaisinhos. Adoro. E eu gosto das tretas. Ah, é? Amiga? Eu adoro, amiga, ver as tretas nos reality. Eu gosto das tretas. Tem uma coisa pra falar. O Rodrigo, ele se machucou no joelho. É mesmo. E também, os mais tagarelas da casa, por enquanto, é o Vinícius e a Tereza. A Tereza. E a Tereza falou que não acredita no amor. Ela acha que... Eu achei estranho ela falar isso, né? Ela falou que o amor é por interesse. Sempre tem um interesse. É, tipo assim, a pessoa, quando se relaciona, ou é por causa de dinheiro, ou é por causa de afeto. Ou é de dinheiro. Ah, eu não entendi. É, também não. Mas ela não acredita no amor verdadeiro. Eu acredito, estou casada há 25 anos. Verdade. Amo meu marido, ele me ama. E existe o amor também, né, gente? Com certeza. Outros tipos de amor. Mãe, filho, filho e mãe. Irmãos. É verdade. Então, eu acredito no amor. Bom, mas por enquanto, hoje a gente tá só mais conhecendo os participantes, as regras. Tem um negócio também lá do tá com tudo, tá com nada. Explica isso, amiga. Que pelo que eu entendi, né, eu não sou muito experiente em Big Brother, porque é meu segundo ano assistindo, mas parece que todo mundo ou vai tá com tudo ou vai tá com nada. É, é assim, eu tô assustada porque ela falou que é o segundo ano, mas é porque ela mora aqui. Como eu tava morando no Brasil, os últimos 15 anos eu assisti todos. É, ela tá mais experiente do que eu, gente. É. Mas o tá com tudo é assim, existe regras na casa, existe provas. Metade da casa sempre ficava no tá com nada, que é aquele que come só moela, só feijão, só farinha. Ah, lembrei. Lembrou? Aham. E essas coisas bem assim, básicas. E o tá com tudo come tudo, come fruta, come sorvete, come tudo. Ah, sim. Aí o que que acontece? Agora esse ano não vai ter isso. Ou todos vão pro tá com tudo, ou todos vão pro tá com nada. E o que vai decidir é as estalecas, aí eles não levarem punição. Ah, que massa. A estaleca é o money money da casa. O dinheirinho da casa. Ah, ok. Entendi mais ou menos. Eu já tô... Agora, vamos assistir a próxima parte pra gente voltar aqui e comentar com a galera? Vamos. Então vamos, vamos lá. Foi de quem que rolou? Meio nada, né? Ah, não. A festa da Coca-Cola e quem nós vamos chipar. Você topa ser eles? Dois ou você quer chipar outro casal? Eu acho que por enquanto é só ele mesmo. Então vai. Não vem nada em dinheiro na minha cabeça. Voltamos com o nosso Bebedeira Gringa. Pra comentar agora os últimos momentos, né? Porque agora já acabou o Big Brother mesmo. E acabou com o quê? Com a festa, né amiga? Festa da Coca-Cola. Olha. A nível hard. Coca-Cola patrocinando no Big Brother. Tá arrasando a Coca-Cola. E com certeza vai rolar bebedeira, vai rolar alguma coisa que a gente vai ficar sabendo amanhã. A gente vai descobrir tudo e volta. Com certeza vai rolar umas vodka no meio daquela Coca-Cola. Será que já vai rolar o dedão? Será? Acho que não. Acho que não. Outra coisa curiosa desse Big Brother. Quase não tem pessoas assim mais velhas, assim, acima de 50. Acho que só uma. Só a Tereza, se não me engano. O nome dela é Tereza, tem 55 anos. Então, minha filha, os jovens estão... E eu também observei outra coisa. Todo mundo solteiro. Verdade. Gente, achei um absurdo. Eu acho que tinha que ter gente casada nesse Big Brother. Eu já acho que não, amiga. Eu vou discordar de você. Eu acho que tinha. Porque se tem casado, o casado fica lá todo paradão, não faz nada. E se é solteiro... Eu sei. O negócio pega fogo. Amiga, mas é legal que a gente fica assim... Será que os casados vão se comportar, entendeu? É, gente. Olha que curiosa. O último BBB que teve o noivo falso lá de Tabaté. É, o noivo de Tabaté, entendeu, gente? E ele caiu em tentação. Mas a noiva perdoa e hoje eles estão felizes. Eu torço por eles. Eu torço por eles, com certeza. Porque quem não erra, né, gente? Quem somos nós pra julgar? A gente só comenta. A gente só fofoca. Não perca os próximos lá no meu canal e no canal dela até o fim do BBB. Isso, gente. Vão ser três meses que vão passar juntos aqui, trocando essas experiências. Por favor, não esquece de comentar aqui o que você achou aí da estreia do BBB. Compartilha com a gente a sua experiência aqui. Se você gostou, se você não gostou. Comenta já aqui embaixo quem você acha que vai ser o campeão, quem vocês vão shippar. Quem você shippa? Ah, eu vou shippar o mesmo casal que a Poli shippou. E que eu também shippo. É o surfista e a Barbie. O Alan e a Isabela. Isso, isso mesmo. Tô shippando dois. Coloca aí o que vocês acham disso. Beijos. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, deixar um joinha, se inscrever no canal da Ana também. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!